Não sei por que a vida mudou Depois que ele se foi, ninguém mais soube amar Hoje muita gente chora a sua ausência Nele pouca gente acreditou em sua presença E chora todo mundo sem amor E o mundo se torna em dor E chora todo mundo sem amor E o mundo se torna em dor Vai, é difícil acreditar Porque tudo se transformou E vai se arrepender porque nele não acreditou E vai ser tarde pra chorar Depois de tanto fingimento em você Ele não vai acreditar Depois de tanto fingimento em você Ele não vai acreditar Vai, é difícil acreditar Vai, é difícil acreditar E vai ser tarde pra chorar E vai ser tarde pra chorar Depois de tanto fingimento em você Ele não vai acreditar Depois de tanto fingimento em você Ele não vai acreditar Eu não vai acreditar Eu não vai acreditar